Olá, querido estudante! Como está? Eu sou a professora Tatiana e bem-vindo ao Overseas Free! As primeiras aulas de uma série de 150 vídeo-aulas, desde o básico até o avançado, para você aprender inglês do jeito Overseas, simples e eficiente. A partir de uma seleção dos principais conteúdos baseados em materiais reconhecidos internacionalmente no ensino de inglês como segunda língua, preparamos uma sequência coerente e confiável nos assuntos desse curso. Vamos ajudar você a se comunicar com fluidez no menor tempo possível. Sabe como você pode aproveitar essa oportunidade? Assine o nosso canal aqui no YouTube e clique no sininho para ser avisado quando as próximas aulas forem lançadas. Para ter uma experiência ainda mais produtiva, use o link abaixo, na descrição desse vídeo, para baixar o material das aulas e responda a pergunta-desafio no final da aula para praticar seu inglês, registrar sua participação e participar do sorteio de um curso no Overseas Inglês. Você já sabe falar sobre suas atividades diárias, sobre o que fez e hoje você vai aprender a falar sobre o futuro. Essas estruturas são essenciais para você desenvolver uma boa fluência em inglês. Em nossa aula hoje, vamos falar sobre dates, datas em inglês, months, meses, plans, future with be going to and future expressions. Para começar, vamos falar sobre os meses do ano. Você já sabe os meses do ano em inglês? Então, fala aqui comigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Já pensa aí nos meses importantes para você. Quando a gente fala de datas em inglês, além dos meses, é importante que a gente saiba os números ordinais também. Lembrando que em inglês, você vai usar o número ordinal para todas as datas. Algumas vezes ele não vem na escrita da data, mas ele é falado como número ordinal. Então, a gente faz isso em português apenas com o primeiro, né? A gente fala primeiro de abril, primeiro de maio, primeiro de junho, mas os demais dias são números cardinais, certo? Então, dia 2, dia 3, dia 4. Em inglês, sempre vai ser segundo, terceiro, quarto até o 31. Veja como ficam os números de 1 a 31 na forma ordinal em inglês. Então, nós temos first, second and third. Veja que a escrita nesse caso é ST, porque são as duas últimas letras da palavra, ok? Second, ND e third, RD. Agora, do 4 até o 20, do quarto até o vigésimo, todos vão terminar com o nosso famoso T8. Então, nós temos fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Eleventh, this is mine. Twelve, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth. Então, é praticamente falar o número e o TH no final. Quando a gente chega no vinte, ele ganha uma extra syllable. Então, a gente fala twentieth. Isso vai acontecer com o vinte e com o trinta, tá? Então, nineteenth e quando chega no twenty, twentieth. E aí, para vinte e um, vinte e dois, vinte e três, é a mesma ideia do first, second, third. Então, twenty first, twenty second, twenty third. E uma novidade do inglês também, né? Uma diferença comparada ao português, é que a gente muda apenas a unidade para a forma ordinal numa dezena. Então, eu digo twenty ou twenty para vinte, na forma cardinal, first. E aí, o primeiro fica na forma ordinal, ok? So, twenty first, twenty second, twenty third. Do vinte e quatro até o vinte e nove, é só falar o number. Então, a gente mantém o twenty e a unidade na forma ordinal. So, we have twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-nineth. E no trinta, assim como o vinte, extra syllable, thirtieth. Então, twentieth, thirtieth. E o trinta em um, thirty, mantém o número cardinal, first, thirty first. Ok, so, when's your birthday? Como você me responderia essa pergunta sobre o seu aniversário? When's your birthday? It's on... Então, repara, se você for falar a data do seu aniversário, mês e dia, aí você usa a preposition on. O meu, por exemplo, it's on February eleventh. What about yours? Veja essas perguntas, então, sobre future plans. Are you going to do anything special this weekend? Are you going to celebrate your birthday? Então, você vai fazer alguma coisa nesse fim de semana? Are you going to do anything special this weekend? Are you going to celebrate your birthday? Vai comemorar o seu aniversário? E aí você pode responder, yes, I am. Se você tem planos pro fim de semana e pro seu aniversário. Or, no, I'm not. Se você alguém pergunta, are you going to do something? Yes, I am. No, I'm not. Então, vamos ver como perguntar, então, sobre os planos. Are your friends gonna be there? Is anyone gonna travel with you? Is Maria gonna work on the weekend? Então, veja, eu estou confirmando essas informações. São perguntas de sim ou não. Porém, no futuro. Are your friends gonna be there? Seus amigos estarão lá? Yes, they are. No, they're not. Is anyone gonna travel with you? Alguém vai viajar com você? Yes, my family or no. I'm going all by myself. Eu vou viajar sozinho? Is Maria gonna work on the weekend? Então, aqui eu quero confirmar sobre os planos da Maria. Yes, she is or no, she's not. Se ela vai ou não. Ok, quando a gente fala sobre planos em inglês, é importante que a gente mencione o quando. E aí, pensando um pouco em vocabulário também, veja alguns feriados, né? Que quando geralmente a gente tem planos de fazer algumas coisas diferentes da rotina. Então, nós temos Independence Day, que é o dia da independência. Repete aí pra você pronunciar direitinho isso aí. Independence. Children's Day, o dia das crianças. Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. New Year's Eve and New Year's Day. New Year's Eve é a véspera do ano novo. E New Year's Day? January 1st. Veja como eu pergunto sobre os planos de alguém usando o going to, lembrando que a pronúncia vai ser gonna, ok? What are you gonna do on Christmas? I'm gonna visit my relatives. O que você vai fazer no Natal? Vou visitar meus parentes. I'm gonna visit my relatives. We're gonna travel to the beach. Nós vamos viajar pra praia. We're gonna travel to the beach. Where are you gonna go on the holiday? Onde você vai no feriado? I'm gonna relax in a resort. Eu vou descansar em um resort. That's nice, isn't it? How are you gonna get there? Como vocês vão pra lá? We're gonna drive. Nós vamos de carro. Vamos dirigir até lá. Então, na estrutura nós temos What are you going to do? What are you gonna do? Is he gonna come to? Is he going to come to? I'm going to travel. And she's not going to work. Então, nós temos verbo to be como um verbo auxiliar dessa estrutura. Am, are, is. Going to. And the main verb. Ok? Se for a afirmativa. I'm going to travel. Sujeito verbo to be. Going to que não se separa. E travel. Se for na negativa, eu vou usar o not logo depois do verbo to be. She's not gonna work. She's not going to work. Verbo to be. Not. Going to. E verbo principal. E se for uma pergunta, é a mesma estrutura do verbo to be. Então, eu coloco o verbo to be antes do sujeito. Is he going to come to? Ele também vai vir. Então, o is fica antes do sujeito que é o he. Ok. Falando agora um pouquinho sobre as time expressions. Já que quando a gente fala de planos para o futuro, a gente tem uma ideia de quando eles vão ocorrer. Então, nós temos. Tomorrow. Que significa amanhã. Next week. Na próxima semana. Next month. Próximo mês. In 2021. Or 2021. Or in two years. Daqui a dois anos. Então, são expressões que eu posso usar quando for falar sobre future plans. Ok. Então, agora a gente tem aqui o Overseas Free Challenge. Com base no assunto da aula de hoje, responda essas três perguntas. When's your birthday? What's your favorite holiday? What are you gonna do next weekend? Então, when's your birthday? It's on. Lembra de falar assim? In my case. February 11th. What about yours? What's your favorite holiday? It's Christmas. Então, o meu é o Natal. It's Christmas. What about yours? And what are you gonna do next weekend? O que você vai fazer no próximo fim de semana? I'm gonna visit friends. Vou visitar alguns amigos. Pense aí nos seus exemplos. Congratulations! Agora você já sabe falar sobre passado, presente e futuro. That's awesome, isn't it? Queremos ver você aprender muito inglês este ano. E sabemos que saber falar sobre os seus planos para o futuro faz parte disso. Inscreva-se em nosso canal e clique no sino para receber as notificações das próximas aulas. Clique no link abaixo para acessar a página do curso e baixar o material do aluno para receber as orientações desse curso. A pergunta desafio dessa aula é What are you gonna do next weekend? Responda sobre os seus planos para o próximo fim de semana. Lembre-se de começar com I'm going to Coloca aí a atividade E next weekend, ok? I'm gonna watch my favorite series next weekend, for example. Responda a pergunta aqui nos comentários para praticar seu inglês, garantir seu certificado e também para participar do sorteio de uma bolsa de estudos de inglês na overseas. Todos os comentários feitos nos primeiros três meses do lançamento desse vídeo participarão do sorteio de bolsas que será feito ao vivo pelo nosso Instagram. Segue a gente lá para acompanhar os sorteios. Stay safe! Música 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 Música